oi pessoal abraço a todos vem com vaga vem com vaga vem com vaga nação colorada bora falar sobre a estreia do internacional na Libertadores da América e as repercussões do empate lá na Colômbia teve pergunta que o mano não gostou o time não fez um bom jogo bom eu quero fazer a avaliação deste empate do internacional ouvindo um trecho da entrevista coletiva do Mano Menezes e falando analisando dado por dado ou resposta por resposta colocadas pelo técnico Mano Menezes tudo a partir de agora para Zappay esse aplicativo que vai te ajudar a consultar os débitos do do teu veículo saber que pode fazer isso sentado na poltrona da tua casa é dívidas do carro moto caminhão é muito simples a Zappay é credenciada no Detran RS e por isso você pode fazer isso sentado aí no sofá da sua casa é só baixar o app o aplicativo que eu tô te dando de graça aqui embaixo no link que tá no primeiro comentário fixado ou na descrição deste vídeo se você tiver uma dívida você vai consultar grátis nesse aplicativo Zappay é assim ó Z-A-P-A-Y tá aqui o link você vai baixar o app e vai usar o meu cupom vaguinha 25 25% nas taxas para você parcelar em até 12 vezes os débitos do teu ou débito ou os débitos do teu carro moto ou caminhão seguro rápido e fácil é Zappay assim como resultado pra primeira rodada fora de casa tá bom foi lá buscou um pontinho soma no grupo vem pra dois jogos dentro de casa expectativa que a gente vença encaminha a classificação sem qualquer tipo de problema tá então assim como resultado bom bom resultado pra tá fora de casa primeiro jogo eu sempre lembro dois mil e seis né que nós fomos campeões o Inter não fez um bom jogo contra o Maracaibo lá na Venezuela saiu ganhando tomou um empate no final faz parte todos os jogos da Libertadores da América vão ser jogos difíceis né não tem mais a questão do peso da camisa da diferença isso aí vocês já estão cansados de saber mas eu não gostei do desempenho eu acho que é geral a avaliação de que o desempenho do time não foi bom de novo né então eu quero eu quero pegar um trecho de uma resposta do Mano Menezes na entrevista coletiva imagens cedidas pela TV Inter é o Mano tá ali ao lado do Alan Patrick depois quero falar também sobre os jogadores vou anotar aqui sobre os jogadores comparando pedindo pra que a gente evite comparações com dois mil e vinte e dois tá mas vamos ouvir o Mano Menezes o Mano Menezes não gostou da pergunta que foi feita a ele na entrevista coletiva fala aí Mano eu acho que quem tá um pouco repetitivo são vocês né sempre as mesmas perguntas temos mesmos questionamentos eu acho que a gente fez uma boa estreia na Libertadores é um jogo difícil sempre você jogar aqui é penso que a equipe iniciou o jogo muito bem com a formação escolhida para iniciar o jogo que não tem nenhuma pessoa que pode dizer mesmo os maus-humorados mesmo os que têm outras preferências pode dizer que o Inter não iniciou bem o jogo controlou o jogo teve chances e isso é mérito de todos os jogadores né é é mérito daquilo que acreditamos que estamos fazendo bem e e é daqui para cima né acho que a gente já fez um bom jogo no último jogo que tínhamos jogado avaliação nossa é que foi um bom jogo e por isso repetimos eu trouxe iniciei com o Johnny porque não tem sentido o jogador ir pra seleção e aí não retornar porque não pode ser um castigo você ir pra seleção a gente usou isso como coerência a todos os jogadores no ano passado e vamos continuar com essa coerência fato que o time começou bem primeiro tempo do Inter foi um primeiro tempo equilibrado defendeu bem no final ali do primeiro tempo que tem um vacilo que é uma bola que o Depena joga pra trás e o centroavante dos caras entra na frente do Kehler é pressionado ali pelo Johnny e o e o e o Kehler fez uma importante defesa evitando o gol mas o Inter teve duas situações de gol uma com Luiz Adriano que ele é roubo e a outra com Maurício de cabeça que o goleiro fez defesa é importante é e no mais foi isso foi um primeiro tempo equilibrado é fato que o Mano tá dizendo só que o Mano ali ele meio que o Mano o Mano adora dar uma fazer uma charadinha no meio e tal a mesmo os os mal-humorados ou aqueles que tem outras preferências parece que quem não concorda com o Mano é ou é mal-humorado é gremista e não Mano acho que tem tem muitos torcedores do Internacional que não estão gostando do desempenho do time e a gente pode debater desempenho até pode debater desempenho neste momento da competição vamos debater tá bom tem que chegar lá e tem que trazer o resultado não importa desempenho a gente pode discutir isso agora se eu discordo se você que tá aí que é torcedor do Internacional discorda do Mano então é porque é mal-humorado tem tá de má vontade com o time ou é gremista tem outras preferências não torcedor colorado tem discernimento pra saber e pra enxergar aquilo que tá vendo e o descontentamento é geral com a atuação do time porque o Inter vai pro segundo tempo encontra dificuldades o time baba na gravata de novo de novo o Inter cansa cansa e quem faz a jogada do gol é o Luca que entra no segundo tempo mas o time cansa e aí tem uma falha individual do Kehler falha a área controlada pequena área cheio de jogadores do Inter que ele vai lá dar um soco na cabeça do mercado e do jogador do do independente e aí sai o gol então assim quando é que o time melhora o time melhora quando entra o Pedro Henrique Pedro Henrique de um lado Wanderson de outro e um centroavante que foi o Luca o time melhorou mas foi correr atrás do prejuízo e é esse o debate que se estabelece entre o torcedor do internacional mano colorado e o que tá sendo colocado por ti então esse é o debate o Inter precisa ter ambição pra ganhar os jogos desde o início e não ficar com o futebol burocrático defensivo esperando tomar um gol pra correr atrás do prejuízo o mano escalou justificou a escalação do Johnny porque o Johnny foi pra seleção daí ele volta tudo bem o Johnny fez um bom jogo o Johnny não foi mal no jogo é que é um volante burocrata né pega dá um passezinho pra trás desarmou bem porque jogando fora de casa a tendência que o que o time da casa pressione um pouco mais então ele no desarme ele foi bem mas nada assim sabe nada demais o melhor em campo foi o Alan Patrick de novo o Alan Patrick jogando muita bola e o Pedro Henrique que entrou e entrou muito bem então o que eu quero tá eu não vou falar pelo torcedor colorado eu falo por mim o que eu quero eu quero é o Inter jogando bem me passando confiança de que além de resultado do resultado do jogo em si eu vou conseguir enxergar o Inter chegando mais mais a frente na Libertadores da América chegando com facilidade nas oitavas e indo fase a fase oitavas quartas já com Ener Valência com Arangues né avançando pra conquistar o título da Libertadores nós entramos pra brigar pelo título e o que a gente vê neste momento é o Inter sem força pra chegar o título então eu acho que é esse o debate de momento tá repito como resultado bom bom resultado empatezinho atuação ruim do time do Inter atuação ruim o Nacional venceu fora por exemplo foi lá jogar contra o Metropolitano na Venezuela ganhou o jogo 2 a 1 gol no final ganhou o jogo tá é eu anotei aqui que eu queria falar sobre que os jogadores do Internacional foi a tônica das entrevistas que a gente compara muito o time de agora com o time de 2022 com as atuações de 2022 time é o mesmo o time é o mesmo e é e é inevitável a comparação esse time rendeu X em 2022 e esse time não tá conseguindo render X dividido por 2 não consegue não consegue render nem a metade do que rendeu então é inevitável mas ficou claro pra mim claro que a direção e comissão técnica bateram nessa tecla nos jogadores ó lá tão falando de 2020 vamos esquecer vamos esquecer e vamos esquecer e os jogadores falaram muito sobre isso também na zona mista após o jogo sem empolgar empatezinho empatezinho sem empolgar dever de casa duas vitórias agora contra metropolitanos dia 18 e depois contra o nacional de medelinho abraço a todos obrigado pelo carinho da audiência não esqueça de baixar zapei tchau ae Obrigado.